E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Gang Master Onde você tem aqui a sua própria gangue e você precisa enfrentar outras gangues Tem até chefões aqui que são bem maiores que você, né? Então você precisa fortalecer o seu time Bom, é um jogo que ele não tem som, então vocês não vão escutar barulho aqui dos golpes e tudo mais Mas pra você jogar é bem simples, clica em Fight e daí vão cair aqui alguns dados Na verdade até então tava caindo um dado só Isso aqui é o número de... Ah, é porque eu comprei, eu ganhei na verdade um outro tipo de lutador É o número de soldados, de guerreiros que aparecem Então o dado azul, né? Apareceu 6, eu peguei 6 desse amarelinho O outro 4, eu peguei 4 desse aqui Aqui embaixo tem uma barrinha que você pode... Nossa, já acabei que os caras tão muito fortes Essa barrinha aqui é pra você usar os seus pontos de energia pra colocar mais lutador Ou quando você usa algum objeto tipo um tijolo ou uma dinamite, você gasta, mas ele vai enchendo bem rapidinho, beleza? Então eu ganhei aqui mais um tijolo, não sei porquê Talvez, né? A chance dele aparecer seja maior na barrinha ali embaixo E aqui embaixo, ó, temos inventário Que são dos itens, eu vou tentar fazer isso aqui, ó, consigo? Ó, então tem como sim Quando você mistura dois objetos iguais ou então dois bonequinhos iguais, você evolui eles Esse carinha aqui, por exemplo, né? O boy, o garoto, eu fiz por isso que tá nível 2, ó Porque eu fiz aqui a mistura de duas cartinhas dele e daí ele ficou assim Esse daqui é um hooligan, eu vou mostrar pra vocês os personagens Ó, vou misturar também aqui as dinamites Vai formar o que aí agora, ó? Tá, dinamite só que junta, né? E ela tira 10% a mais de vida do inimigo, acho que é isso Ok, então aqui embaixo na esquerda, ó, no upgrade, você pode fazer upgrade dos seus bonequinhos Tá vendo? Aqui mostra a força deles Ué, tá bugado Oxi Aquilo lá do tutorial só? Não é possível Deixa eu ir assim Não, tá bugado Olha aí, ó, eu tenho outro guerreirinho, mas não tá mostrando ali não Beleza, né? Mas show E outro guerreiro que eu tenho, inclusive, nem é esse daqui É esse daqui, ó Olha, ué Ele tá com capuz Ali ele tem um cabelo punk e aqui ele tá com capuz Ó, a dinamite, eu vou jogar, ela vai cair em cima da galera ali Depois de um tempo ela explode E derrota, né? Ou tira bastante HP Se todo mundo estiver perto E essa bola aqui É, é tipo uma bola de... É uma bola de peso, né? Não é tipo de boliche não, mas é um peso Boliche, inclusive, é um pouco mais pesado que 5kg, se eu não me engano Show Aí sempre tem a roleta Peguei mais um desse carinha aqui Eu não sei se eu misturando dois dele, né? Não sei agora se eu tenho que misturar Tipo, quer ver, ó, inventário Eu não sei se eu posso misturar aqui Não tem como, ele só substitui Então beleza, tem que conseguir mais um Aí eu misturo dois nível 1 Depois eu misturo dois nível 2 E aí a gente evolui pro nível 3 Por que que tá assim, pessoal? Que estranho, né? Sei lá, o jogo tá bugado Não tá mostrando o bonequinho aqui Era pra mostrar aqui nos upgrades, ó Tinha que mostrar isso aqui A não ser que esteja lá na frente, não E aqui tá mostrando como se ele tivesse nível baixo Ele tava nível bem mais alto Ok, né? Ok, o nome dele é hooligan Mas não tá aparecendo aqui Deve ser porque eu saí do jogo e desativei a internet Aí bugou, mas não tem problema não Ó, vai aqui aparecer mais Você pode tirar mais bonequinhos na roleta, beleza? E você pode já também comprar, se eu não me engano Então ó, já vou colocando mais aqui Beleza, como eu falei Isso aqui vai enchendo, ó Joga uma dinamite Isso aqui são três waves, pessoal E daí já joga mais o bonequinho Sempre que aparecer bonequinho Vai jogando, ó Porque quanto mais, melhor, né? Você consegue derrotar eles muito mais rápido Olha só a... Que aí é a confusão ali que tá rolando, galera Olha o tanto de gente Meu Deus, joga mais então, cara Joga mais, isso aí Quero lotar telas só de... 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 Guerreiros, né? Olha isso Depois ele sai sambando, né? Ó o chefão aí, pessoal Ó o chefão Boa Ó, tira uma cartinha boa Ganhei mil de dinheiro O dinheiro é bom pra você fazer upgrade, né? Caso você esteja com sua internet ativada Você pode clicar aqui, né? Pra abrir essa caixa E daí você ganha mais bônus de dinheiro E também, né? Chance de conseguir algum personagem Algum item Mas sério mesmo Fiquei atirado agora que bugou aqui Porque eu conseguia fazer os upgrades aqui É o boy, né? Igual eu falei Esse carinha aqui Que tava mais forte Quando eu tinha jogado antes E também o hooligan O hooligan Ele... É o cara que tem um cabelinho punk Será que é por isso que bugou? Que os bonequinhos ali estão diferentes? Eles não tão parecendo com cabelo punk Sim, com aquele capuz Não sei Mas ok Consegui 6 e 4 Então, ó Vou ter 10 guerreiros aqui já em campo E bora lá derrotar o chefão Já vou sair também usando aqui, ó Todos eles Usa essa bola de peso aqui, ó Isso aí não tira muito HP dele não E a dinamite? Será que tira? Ele é bem forte Olha a dinamite tira bastante Então, ó Joga aqui todos os carinhas Se eu puder Beleza E joga aqui também uma dinamite, ó Dinamite... Ah, nem precisou Olha isso, cara A gente derrotou ele bem rápido Até... Olha que bug Explodiu e derrotou Tem uns carinhas ali que apareceram Que viagem Ai Opa Poder novo, hein Não, mas eu queria muito Aquele 4 mil e pouco de dinheiro ali, hein, galera Clicando aqui na esquerda Em loot box, né Aqui você pode comprar caixas Ou abrir caixas grátis Eu acho que eu tenho uma aqui Beleza Eu posso... Ah, tirei Logo um tijolo, cara Tá bom, pega aqui E se eu esperar meia hora, né Eu consigo abrir mais uma Então gasto mil pra abrir outra aqui agora Provavelmente vai ficando mais caro, né De acordo com o que você vai abrindo as caixas Tem aqui a roleta Só que eu não tenho nem esses cristais aqui Eu acho E nem internet pra rodar E inventário aqui que eu ganhei Ganhei esse bastãozinho Tá, coloquei aqui Eu coloco no lugar de alguém Tá, não sei Mas eu vou deixar aqui E o tijolo eu não posso fazer ainda Mistura Porque eu não tenho dois dele Mas beleza Ó, realmente bugou Eu já cheguei derrotando, né Os carinhas ali em cima, cara Com a explosão da dinamite Então no final eu vou tentar sempre fazer isso Jogar uma dinamite Pra ver se... Se eu derroto ali, né Os carinhas que forem aparecer Depois Ó, então vamos soltando aqui primeiro os guerreiros Show, show Cara, eles estão fortes Tá demorando pra subir a barrinha verde ali, ó Tá descendo, inclusive, né Quando tá descendo é porque eles estão na vantagem Ó, usa isso aqui Ah, é isso O carinha pega... Olha lá, o carinha pegou um pedaço de pau, cara Que legal Ó, até rimou Não, joga dinamite Ah, não consegui Ele pega do chão pra usar Interessante Tem um banquinho também Eles usam as coisas que você joga no chão Ah, o banquinho Só porque eu falei dele Mas eu queria muito aquele 5.600 de dinheiro ali, hein, galera Beleza Então, ó Vamos colocar este banquinho também E não se esqueça Deixa o seu like aí pra apoiar, pessoal Se você estiver curtindo este jogo Este vídeo É... Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí Que tá assistindo os vídeos, beleza? Então deixa o banquinho aqui também E vou fazer aqui uns upgrades do meu bonequinho Show Só devo fazer isso Tá com 28 mais 1 de força 280 mais 10 de vida E 3.3 eu acho de velocidade de ataque E tá nível 19 já Mas o meu hooligan sumiu daqui, cara Sacanagem, jogo Sacanagem Mas não tem problema Estamos conseguindo vencer tudo ainda Beleza Mais 6 ali Ok, ok Olha aí, galera Beleza Então, ó Já vamos colocar aqui Vou jogar um banquinho Vamos ver se eles vão pegar o banquinho aqui Ó, pegou O carinha ali pegou o banquinho Olha lá Ó, ó, ali embaixo Calma aí, joga Vou jogar tudo, cara Os bonequinhos Mais um banquinho Pedraço de pau Fortalecer nossos bonecos O peso, né Eles não pegam Eles podiam pegar Ah, pega sim O peso ele também usa, cara Então o tijolo também eles usam Eu não tinha reparado isso antes, não Ai, joga aqui a dinamite, ó Vai, vai, vai Isso aí Ai, peraí, peraí, peraí Mais uma dinamite Não Oh, eles viraram o jogo Agora que eu reparei Pedraço de pau Banquinho Mais carinha Será que agora vai? Será que agora vai? Meu Deus do céu Calma aí Vou jogar dinamite Parece que vai Parece que vai Ó, foi Foi Não foi, né Não foi ainda Dinamite Meu Deus Eles estão ficando muito fortes, cara Que isso, galera Meu Deus Vai, 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 vai Não, não Não, não, não Não estou conseguindo jogar dinamite a tempo Olha só, explodiu ali um monte de gente já É um, né Um glitchzinho do jogo aí, ó Estou trapaceando um pouco Opa Boa, galera Mais um boneco nível 1 Agora eu posso fazer aqui a fusão, né Vou juntar os dois nível 1 que eu tenho E vamos tentar juntar os dois nível 2 depois, né Então inventário Ó, junta aqui nível 1 Nível 1 e nível 2 com nível 2 E boa, galera Formamos aqui um nível 3 Ele ganhou mais 28 de força, né E mais 15 de energia Ou quanto que ele está gastando Eu não sei Deixa eu olhar aqui no upgrade Ahn, cadê Não, é a força que ele tem Tá Beleza Será que os upgrades eles ganham mais pontos? Não sei Mas está nível 20, galera Colocar... É, não consigo fazer mais upgrade, não Show Mais loot box Não tenho Ahn Eu posso abrir mais alguma coisa aqui? Não E bora Que mais batalha que eu quero chegar no próximo chefão Que provavelmente vai ser no nível 10, galera Estamos no nível 8 Opa 9 carinhas, né 5 e 4 ali Já vou soltar isso aqui Joga dinamite Pedaço de pau Banquinho Mais guerreiro Mais guerreiro Mais pedaço de pau Mais banquinho Pra gente ficar cada vez mais forte Respira Beba água também, né Não se esqueça Ok, ó Joga então mais guerreiros Esse daqui Esse aqui na real Acho que é essa evolução É o número que eu jogo Tá vendo? São 3 É, exatamente Não é a força Ai meu Deus do céu Dinamite Nossa Ah, entendi É a wave Eu tinha instruído aquela wave lá Então esse aqui eu só jogo um guerreirinho só E esse aqui eu jogo 3, pessoal Pelo preço de 15 Então vale muito a pena Ok, ok Joga o banquinho Ok, pedaço de pau Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu quero usar dinamite Vai, isso Ó, ó, ó Meu Deus do céu Na real apareceu essa outra wave aí Show Pedaço de pau que também Joga tudo que eu puder Meu, meu, não, 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 não Isso, isso, isso Jogou, jogou Isso Olha aí, vamos ver Vai, 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 vai Aparece ali Ah Tem que ter o time certinho Cara, eles apareceram um pouquinho depois, galera Opa 50 gemas Eu tenho a opção de ganhar essa gema assistindo propaganda, galera Porém Eu já tive a internet Só que eu acho que com essa gema eu posso comprar alguma coisa Aqui Aqui eu posso comprar dinheiro com gema 10 gemas é 10 dólares Nossa, não 2.500 gemas é 10 dólares 200 gemas é 330 mil de dinheiro E eu consigo Ah, não consigo Mas pra que você vê a gema então aqui, cara Oxi Pra rodar Acho que é pra abrir, né Caixa Ah, vamos rodar isso aqui então Tô nem aí não, pessoal Vamos lá, sai uma coisa boa Saiu o menor valor Saiu o menor valor aqui Beleza, jogo Você tá Você gosta demais de mim mesmo Mas ok, eu posso fazer aqui Mais um upgradezinho 30 de força Beleza Vou deixar assim, pessoal O bom de fazer upgrade Nossa, eu saí no prejuízo, hein 4 guerreiros só Mas o bom de fazer upgrade dele É que como ele tá vindo de 3 em 3 Eu consigo, ó Joga tudo A dinamite vai ser importante aqui agora Meu Deus do céu Vai ser muito importante Eu consigo Opa Joguei os caras longe Eu consigo mais ponto, né Porque vem 3 guerreiros Então eu consigo muito ponto Muita força Vamos dizer assim Joga mais, joga mais Vamos usar tudo que eu puder aqui Pra deixar eles fortes Beleza São 3 waves essa daqui E provavelmente no nível 10 Vai vir um chefão, pessoal Ó, joga mais 3 aqui Mais banquinho Mais pedaço de pau aqui, né Taco Mais uma bola de peso É... ok Joga mais 3 Eles... Eu uso 3 deles E gasta só 15 de energia, né O hooligan aqui, né Esse carinha aqui Eu gasto 20 de energia Pra jogar apenas 1 E eu acho que nem é tão forte assim não, cara Acho que ele não chega a ser mais forte Do que o garoto não O boy, né Beleza Ok Mais um itenzinho Pra eles usarem Onde você jogar O negócio cai, tá Ó, joguei lá na frente Ele foi lá na frente Então tenta jogar sempre próximo Dos seus... É... guerreiros, galera Beleza Ó, 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 ó Vou juntar aqui 15 Pra jogar dinamite Nessa meiuca aí, ó Beleza Joga aqui Joga aqui Ok, ok, ok Ó, explodi vários Joga mais 3 aqui Tá ficando cada vez mais difícil, hein Ó, vou usar os itens aqui Pra eles, né Beleza Tá na metade Mas eles estão na vantagem Você viu que a barrinha vermelha Foi mais pra esquerda Do que a verde pra direita, né Uh, ganhei um novo guerreiro Um bigodudo aqui Boa, boa Ok, ok Ahn... Mas por que na fotinha Que tá diferente? A fotinha tá um cara Bombadão ali Sinistro Sei lá, hein Mas você viu que a dinamite Agora funcionou, pessoal? Então, explodiu E olha só o HP dele Já começou ali com menos HP Do que ele estaria, né Então vamos colocar esse daqui Ó, agora ele deve aparecer Aqui no upgrade, ó Tá vendo? O hooligan bugou, pessoal Era pra aparecer aqui no segundo mesmo Esse aqui agora não tá bugado, não Esse aqui é o gangster Olha que legalzinho É que ele fica ali, ó Hehehe Beleza Então temos esse aqui Temos esse daí também E... Faltou o hooligan aqui Que bugou Mas ó, começa baratinho O upgrade, então Ó, já ficou mais forte Do que o boy, galera Só que lembrando Que o garoto, né Ele vem três Esse daqui Vem apenas um, né Porque eu só tenho Uma cartinha dele Mas não tem problema Vamos começar a nossa batalha aqui Ô, 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 ô Três, um, três Beleza Eu tive sorte Que vieram vários dele Rapaz Eu jogo mais desse Mais um desse Dinamite no chefão Banquinho Peso Pedaço de pau Vamos juntar nele Isso aí, moleque Ha, ha, ha Olha isso aí, galera Meu Deus do céu Não tem nem chance Vai, joga, joga, joga Derrota ele Isso, isso Vai, 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 vai Derrota Eu quero jogar isso aqui, ó Beleza Vai, vai Estou agindo Não, não, não Ah, quase Cara, faltou mais um pouquinho De novo Mas não tem problema, galera Sai mais uma cartinha Boa 8.800 Aí eu gostei Foi o valor mais alto aqui Da roleta Muito bom, muito bom Então Ah, não Pera aí, vai dar erro aqui De internet Porque estou com ela desativada E bora aqui jogar então Mais uma fase Pelo menos, pessoal Só pra fazer os upgradezinhos aqui Fazer Maravilha desse aqui Deixa eu ver Até 50 de força Boa E o resto faz esse aqui Show Acabou Esse aqui eu posso mais um Não posso nenhum Ok, então Bora lá Mais uma batalha Ah, não Sai um só Bem que esse 5 aqui Podia ser o mais forte Droga Foi mais fraco Que eu não consegui fazer upgrade Mas olha Joga 3 Esse aqui Joga os itens aqui E esse aqui é muito forte Cara, beleza Olha a dinamite Olha a dinamite na cabeça Meu Deus Eles estão juntando tudo em mim Calma aí Boa Pera aí que eu consegui dar A reviravolta ali Pessoal Consegui surpreender eles Lembrando que vai ter mais uma wave Aqui agora também Deixa eu juntar um pouquinho Vamos respirar Calma aí Isso aí Show Respira Aí vamos lá Começar Agora colocar aqui Os outros Joga dinamite nesse meio Pra espalhar tudo Calma aí Junta mais um pouquinho De ponta Boa Joga esses 3 Aqui Joga o banquinho também E joga o peso também Agora sim Pessoal Agora sim Acho que vou juntar Aqui a dinamite Deixar a dinamite Aqui agora pra usar Porque eu tô na vantagem Ó Tentar fazer esse esquema 1, 2, 3 E... Foi Ó Ó O que eu falei? Alguns levantaram Mas a maioria ele caiu Mais cinquentinha Mais cinquentinha Pessoal Mais cinquentinha Vamos aqui agora Ver o que eu posso Eu posso Aqui eu não consigo Com esses cinquenta né Tá vendo? É muito É trezentos que custa Então eu posso apenas Rodar a roleta Bora rodar essa roleta aqui A última vez Ok Sabe alguma coisa boa Uma cartinha Ah não Tá bom 4.800 também é um valor bom Não é o mais baixo né Mas também não é o mais alto E é isso pessoal Vamos finalizar então aqui ó Nessa batalha Vai ser tranquilo Até pelo menos Na primeira wave né Porque Já destruí aqui Vários guerreiros 3 Será que isso aqui foi 3? 5, 5, 3 Já era pra ele cara Não tem nem chance galera Tem nem chance ó Primeira wave tá quase já derrotada Joga isso aqui ó Joga todos os itens Pra eles pegarem ali Dinamite Nossa dinamite eu dei mole Não precisava não Engassei 15 ali à toa Mas é bom Tá bom que eu derrotei eles mais rápido Então é isso Esse aqui é o Gang Master né O mestre da gang Só que se tenham gostado Deste vídeo Quem quiser jogar mais uma vez A visão tá no isinho Tá na descrição Nos comentários aí Nos comentários não né Na descrição do vídeo Tem todas as informações Pra vocês beleza Então lê aí sempre Que eu postar algum vídeo Porque vocês vão saber Se tem pra iOS Se tem pra Android Se tem pra celular não né Pra computador Se é Enfim O que for Vai tá na descrição Explicando tudo pra vocês Beleza No melhor pelo apoio Um beijo Um pequeno abraço Até mais Fui